Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho bem importante esse vídeo ser gravado hoje, tá ligado? Porque quando a gente faz essas análises, onde o Atlético pode chegar, elas costumam ser muito efusivas, sabe? Costumam ser acompanhadas de muita empolgação. Porra, onde o Atlético pode chegar? Mas é depois de uma classificação. No caso é depois de uma classificação, mas depois de uma classificação que a gente tá com a moral baixa. Ou seja, costuma ser depois de um grande jogo, então, a gente sempre joga régua lá em cima, né? Quando a gente fala, pô, onde o Atlético vai chegar? Depois de uma sequência negativa, quatro derrotas seguidas, veio uma classificação. Mas a gente viu toda a condição que essa classificação veio. Eu acho que a gente pode analisar de forma mais pé no chão. E eu acho isso importante, sabe? Eu acho que, óbvio, o momento de empolgação é importante. A gente bate no peito, fala, mas o momento de analisar de maneira mais fria, de maneira mais cautelosa, também é muito importante. E falando pra vocês, assim, o Atlético, ele se encontra numa situação que ele ainda não foi eliminado em 2023, né? Isso é bem legal de se perceber. Tá vivo na Copa do Brasil, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, depois de se classificar contra o Botafogo. É o líder do seu grupo na Libertadores, querendo ou não. Ah, na última rodada a coisa ficou mais complicada? Ficou, mas ainda é o líder do seu grupo na Libertadores. O grupo da morte na Libertadores. Então, assim, entre todos os grupos, qual é a missão mais difícil? Por enquanto, é a missão que o Atlético tá fazendo. Ser o líder do grupo onde tem mais forças. Até o Alianza Lima tá se mostrando uma força competitiva. E no campeonato brasileiro, vencendo um campeonato ruim. Eu não consigo considerar o campeonato do Atlético bom. Nem mais ou menos. Eu acho o campeonato do Atlético ruim. Principalmente depois desses últimos dois jogos. Porque depois de Bragantino e Grêmio, ficou uma sensação assim... Cara, o Atlético podia estar muito lá em cima, velho. O Atlético podia estar primeiro, segundo, terceiro colocado. Com tranquilidade. Mas, assim, nesse debate que a gente vai ter agora, a gente vai partir de um ponto que é muito interessante. E é muito diferente de outros debates. Porque a gente não vai analisar como principal dificuldade do Atlético os adversários, o calendário. A gente vai analisar como principal dificuldade do Atlético o próprio Atlético. Assim, é uma temporada que, como eu falei, né? Os resultados, querendo ou não, eles estão chegando até agora. Campeão Paranense Victor, esqueci de pontuar. Além de tudo que a gente falou. Mas, esse desempenho, velho... É... Vamos separar o jogo naquelas quatro partes que a gente costuma falar, né? Tático, técnico, mental e físico. Esse desempenho, eu acho que vem afetando em todas as áreas do jogo. Em todas as fases do jogo. Mentalmente, é um Atlético que é muito forte. É muito forte. Se o Atlético não fosse muito forte mentalmente, ele não estaria competindo. A partida que o Atlético fez ontem no Nilton Santos, era uma partida pra sair goleado. Era uma partida pra gente sair com, assim, dois, três gols de diferença. Eu não tenho problema de dizer isso. O Botafogo jogou melhor. O Botafogo não criou muito, mas o Botafogo jogou melhor. Só que a gente tem um mental tão forte. A gente tem um mental tão competitivo. Que a gente conseguiu enfeiar tanto o jogo. O Atlético jogou tão mal. Enfeiou tanto o jogo. Que conseguiu levar o jogo pros pênaltis. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vou falar de maneira preocupada sobre o mental da equipe. Eu acho que eu preciso exaltar o mental da equipe. Mas eu não sei até quando o Atlético vai conseguir segurar isso. Sabe? Eu não sei até quando o Atlético vai conseguir segurar isso. É muito importante bater nessa tecla. O mental do Atlético, ele vai chegar no momento que vai chegar no limite. Porque, assim, você ser desgastado até o limite em, basicamente, todas as ocasiões possíveis, é muito preocupante. É muito preocupante. Então, assim, eu me preocupo com o mental do time. O físico não precisa nem falar. Eu vejo muita gente falando. Ah, mas o Atlético tá mal fisicamente porque disputou o Campeonato Paranaense com os titulares. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Atlético, ele tá mal fisicamente porque ele é esgarçado fisicamente todo jogo. Seja o jogo de Copa do Brasil, de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele precisa chegar no limite pra competir. Ou seja, ou o Atlético, ele sai extremamente exausto dos jogos, ou o Atlético não ganha o jogo. E pra ter chance de ganhar, e pra ter chance de competir, e pra ter chance de disputar, o Atlético, ele precisa se desgastar muito fisicamente. Então, da mesma maneira do mental, eu falo da parte física. A parte física do Atlético, a gente não sabe até onde e até quando vai chegar. Não sabe. Aí a gente vai pra mais campo e bola, né? Que é a parte tática e a parte técnica. Na parte técnica, acho que não precisa nem falar. O Atlético não tem um jogador que vem sendo bem aproveitado. Assim, talvez a gente fale do Bento, mas nem do Bento, acho que a gente pode falar 100%. Porque se um cara é tão exigido, tão exigido, tão exigido, daqui a pouco a média de gols sofridos sobe, e assim, é ruim pro próprio Bento, sabe? Então, eu acho que os 30 e poucos jogadores de linha que o Atlético tem hoje, nenhum tá sendo potencializado, nenhum tá sendo bem aproveitado. Eu quero deixar isso muito claro. Então, tecnicamente, eu nem falo. E, taticamente, é um time que, assim, a proposta, ela é tão desgastante. A proposta de jogo de não ter a bola, de dar a bola pro adversário, de ficar correndo atrás o tempo inteiro. E falta tanto treino, falta tanto a parte técnica pro time saber respirar, que a parte tática, ela começa a virar uma parte irrisória. Porque não importa se o Atlético tá com três zagueiros, dois zagueiros, três atacantes, dois atacantes, um meio mais congestionado. O roteiro dos jogos do Atlético vem sendo muito parecido. E que roteiro vem sendo isso? É, que roteiro vem sendo esse? De um Atlético que toma um gol no início, tenta empatar, às vezes consegue, às vezes não. E, logo depois, tem risco de tomar mais gols e perder os jogos, ou virar as partidas. Então, assim, até no momento positivo do Atlético, essa estrutura que foi criada pro Atlético disputar os jogos, ela é desgastante, ela é pesada. Ela é pesada. Eu acho que o que dá pra falar sobre a maneira como o Atlético joga futebol é isso. O Atlético joga futebol de uma maneira pesada. E agora vamos responder, né? Onde o Atlético pode chegar, onde eu acredito que o Atlético pode chegar. Primeiro, falando das Copas, eu acho que as Copas, assim, vão ser oportunidades do Atlético fazer uma temporada acima da média. Eu não acredito que essa temporada acima da média venha via Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser um Campeonato Brasileiro que vai ser de muitas oscilações. Porque o jogo no Campeonato Brasileiro, ele não te desperta tanto os sentimentos. E o Atlético, ele tem um jogo extremamente passional. Onde os caras têm que se dedicar ao máximo, onde os caras têm que se entregar ao máximo, onde os caras têm que ser a melhor versão possível. E o jogo do Campeonato Brasileiro é um jogo mais coerente. É um jogo de início, meio e fim. É um jogo que o coração, ele não entra tanto nas divididas, não entra tanto dentro de campo. Então, assim, acho que o Campeonato Brasileiro do Atlético vai ser um Campeonato Brasileiro de coadjuvante. Óbvio, pode ser eliminado na Libertadores, eliminado na Copa do Brasil e se concentra no Campeonato Brasileiro e voa. Mas, partindo do princípio que eu acredito que a gente possa ter sucesso nas Copas, eu acho que vai ser um Campeonato Brasileiro de coadjuvante. Se a gente pegar ali um oitavo, sétimo, pensar numa pré-Libertadores ali, ou até mesmo numa classificação direta conforme o Campeonato for seguindo. Pode até ser, mas eu não vejo um Atlético fazendo um grande Campeonato Brasileiro. O desempenho contra Grêmio, o comportamento contra Bragantino, fez eu broxar muito em relação ao Brasileirão. Óbvio, a gente vai continuar fazendo as lives, a gente vai continuar torcendo para que o Atlético consiga fazer uma grande competição. Mas, se você me perguntar se eu acredito, eu não boto muita fé. Eu acho que, novamente, as Copas são o caminho para o Atlético. Eu acho que se, em alguma temporada, o Atlético entender que quer me dedicar ao Campeonato Brasileiro, ele precisa fazer isso desde muito cedo. E eu acho que, assim, quase dez rodadas, talvez, essa oportunidade já tenha sido perdida. Agora, falando sobre as Copas, eu acho que esse espírito é muito condizente com as Copas. Eu tenho uma preocupação. Sorteio. Se a gente pegar, por exemplo, o Palmeiras na Copa do Brasil, o Flamengo, o Fluminense, que ainda vão jogar, eu acho que aí dificulta. Dependendo do desenho, aí pode dificultar. Não seria impossível dificultar. Porque, por exemplo, na temporada passada, a gente pegou uma chave que poderia ser mais difícil? Poderia. Mas eu acho que a gente pegou uma chave que foi muito complicadinha e a gente conseguiu ir lá superando. Não é impossível o Atlético ir superando. Mas, assim, o jogo que o Atlético faz, que é um jogo feio, que é um jogo desgastante, que é um jogo esquisito até de se ver, é um jogo muito mais dessa questão de emoção. De botar a raça na ponta da chuteira e se dedicar ao máximo. Eu vejo muito o Atlético semelhante à Inter de Milão. A Inter de Milão é a melhor treinada. Mas a Inter de Milão é esse time passional. É esse time de sangue italiano. É esse time que tem que lutar por cada bola, tem que se dedicar por cada bola. É isso que é muito importante. E eu acho que, nas Copas, esse caminho é mais aberto. E, complementando, eu acho que a Copa do Brasil é uma possibilidade mais alta. Eu acho que, pelo desejo de Flamengo, de Palmeiras, dos principais times, para Libertadores, eu acho que se abre um leque na Copa do Brasil. Eu estou falando isso desde o começo da temporada. Eu acho que essa temporada é uma temporada bem possível para a gente sonhar com o B da Copa do Brasil. Ainda mais os clubes que estão passando. Bahia, América Mineiro, e não menosprezando, tá? Não menosprezando. Acho que são times que, se estão chegando até aqui, eles têm alguma força. E eu acho que o Atlético também não pode cantar vantagem contra ninguém. Porque a forma que o Atlético joga, a maneira que o Atlético vem jogando, não dá para cantar vantagem sobre absolutamente ninguém. Mas dá para acreditar. Com o comprometimento que esse grupo tem, dá para acreditar. São muitos erros, são muitos erros. Mas se a gente seguir nessa levada de fazer um grande jogo em casa e tentar segurar fora, que é uma estratégia que eu acho arriscadíssima, eu acho que o Atlético pode chegar. Porque eu acho que a gente não pode esquecer isso. O Atlético fez um grande jogo contra o Botafogo na Arena da Baixada. Um grande jogo. Assim, foi o melhor jogo da temporada. E é esse Atlético que eu quero ver contra a Libertad. Esse Atlético que eu quero ver contra a Aliança. É esse Atlético que precisa começar a aparecer nas noites de Copa. Novamente, o caminho do Atlético parecem ser as Copas. E assim, eu nem consigo dizer que está errado. E assim, eu não consigo ver contra a Aliança.